Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlene Moura e eu demoro a postar vídeos, né? Hoje eu estou aqui de volta novamente para falar para vocês sobre os meus temperos. Quem me segue aqui já sabe que eu gosto de cozinhar demais e ultimamente nós estamos tentando nos desprender um pouco dos alimentos industrializados. Então o que eu posso fazer em casa, eu estou fazendo. E agora eu também faço os meus temperos, preparo os meus temperos em casa. Eu acho que eu já comentei aqui que eu gosto muito dos temperos desidratados e eu comprei esse desidratador. Quando eu fiz o tour pela minha cozinha eu mostrei, muita gente perguntou e pediu para falar sobre ele. E eu aproveitei que eu preparei algumas coisinhas nesse final de semana e vou falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui eu acho que eu paguei 49 dólares no Amazon, é um dos mais baratinhos que tem por lá. E eu preferi esse por ser mais simples e ser mais compacto, ser mais pequenininho. Então ele cabe na minha prateleira, cabe dentro do armário, cabe em todos os lugares. Então ele supriu todas as minhas necessidades e eu já fiz alguns testes. Eu já usei várias vezes. Eu faço os meus temperinhos em pequena quantidade para não, assim, ficar mais fresquinho, ficar mais cheirosinho, mais gostoso. Então eu não faço em grande quantidade, vou fazendo ao longo do tempo. Olha só, isso aqui é o meu alho desidratado, ó. Eu coloco ele no triturador, eu tenho um trituradorzinho pequeno e coloco para desidratar durante 8 horas na temperatura 70. Então ele fica assim, bem sequinho. E eu uso esses potinhos que vende no Walmart, é um potinho de vidro. E o buraquinho dele é bem maior, olha, ele vem com os buraquinhos assim bem maior que dá para sair os floquinhos. Então eu tenho, eu gosto de usar ele assim em floquinhos e ele moído. Então como eu tenho moedor também aqui em casa, eu pego esses floquinhos e coloco para moer e uso aqui nesse potinho. Aqui eu fiz, eu moei algumas folhinhas, olha. Coloquei, eu comprei manjericão, louro, rosemary, comprei várias folhinhas frescas, folhas de hortelã e desidratei todas, misturei e triturei e coloco também nos potinhos. Agora aqui eu vou mostrar para vocês, isso aqui é coentro, eu sou doida com coentro e esse eu fiz ontem à noite. Eu comecei a quebrar e depois eu lembrei que eu ia gravar o vídeo e deixei o resto para vocês verem, ainda está aqui no desidratador. E eu coloco tudo misturado às vezes, todas as folhinhas. Ups, caiu algumas aqui. E olha só, eu vou chegar aqui pertinho porque as folhas estão muito sequinhas e elas caem, olha. Então eu deixo aqui, eu deixei durante 8 horas também, deixei na temperatura 60 e aí quando eu tirei já estava seco, mas ainda não estava bem sequinho e eu coloquei mais umas 2 horas. Então assim, eu vou colocando e à medida que ele vai secando, eu coloco mais se precisar e olha só como ele fica sequinho, olha. Depois eu só coloco aqui, eu coloco o coentro e a salsinha para secar com talinhos e tudo e depois eu só trituro aqui e coloco no potinho. O cheiro é o do coentro normal, muito mais cheiroso do que o que a gente compra pronto. Um potinho de coentro assim desidratado de uma marca boa, ele custa quase 4 dólares, tem lugar que custa quase 5. E aqui eu compro assim um tanto grande por 1 dólar, tá? Então aqui eu tenho, olha, várias bandejinhas, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 bandejinhas como essa. Ele não tem muitas coisas, tem uns que vem com telinha, vem com coisinhas, mas é grandão assim. Então esse aqui pra mim super resolveu. E ele é da marca Wintergreen. E ele tem aqui os botõezinhos, deixa eu ligar aqui pra vocês verem direitinho. Ele tem, olha só, aqui você liga ele. Ups! Você liga ele aqui, aqui você escolhe a quantidade de tempo, quantidade de horas. E aqui você escolhe a temperatura, olha. Você escolhe o tanto de tempo que você quer colocar. O máximo é 70, tá? E aí você escolhe a quantidade de horas. Olha só. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Você vai escolhendo o tanto de horas que você quer deixar o seu desidratador ligado. E quando ele termina de, quando chega naquele total de horas que você escolheu, ele desliga automaticamente e pronto. E eu também fiz o tomate seco. Eu amo o tomate seco. Tenho aqui o meu potinho, eu posso fazer a quantidade que eu quero pra não ficar velho. E olha só que beleza. Ficou muito gostoso. Eu coloquei o azeite, por isso que ele tá assim mais molhadinho. Mas ele ficou sequinho, não ficou emborrachado, ficou bem macio. Eu tempero com vinagre balsâmico todas essas ervinhas. Não coloco sal, que é pra não criar muita água. Deixo o meu tomate amadurecer bem mesmo. Eu compro e deixo tipo uma semana ele ali fora da geladeira amadurecendo. E depois só corto, tiro as sementes, faço um temperinho com vinagre balsâmico e ervas. E coloco no tomate. Deixo um tempinho e depois eu coloco todo aqui espalhado nas gradezinhas. E eu deixei o meu tomate seco 10 horas na temperatura 70, tá? Mas quando deu 3 horas eu olhei como é que tava. Quando deu 8 horas eu fui olhando. E quando completou as 10 horas ele ficou no ponto que eu queria. Então você tem a oportunidade de ficar vendo pra ver o ponto que você quer. Então assim, esse desidratador pra mim foi uma mão na roda. Eu desidrato cebola, alho, minhas ervas, o tomate. Já desidratei frutas, desidratei kiwi, mexerica e ficou uma delícia. Então fica a dica aí pra vocês. Esse é da marca Winterglen e ele vende no Amazon. Mas lá tem muitas outras opções. Pra mim esse aqui ficou perfeito porque é pequenininho e se adequa bem à minha cozinha. Então essa é a minha dica de hoje pra vocês. Como que eu faço os meus temperos e como que você também pode preparar os seus temperos em casa. Desidratando pra evitar o desperdício, né? Não tem aquele risco de estragar a cebola, estragar o alho. E você aproveita tudo sem conservantes e tudo natural, 100% orgânico do jeito que você preferir. Tá bom? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí que ele vai aparecer pra mim. Compartilhe com as amigas e qualquer dúvida é só você escrever aí nos comentários e a gente vai se falando, tá bom? Então beijos pra vocês e fiquem com Deus.